Em 2005, portanto, 10 anos passados, o Rio de Janeiro ganhou uma nova agência de propaganda, a 1121. Nós estamos aqui com o seu diretor, seu fundador, Gustavo Bastos. É bom ter você aqui. Eu que agradeço estar aqui. Obrigado mais uma vez. É sempre bom vir aqui falar. Falar dos 10 anos da 1121, então, é muito bom. 10 anos já é uma vida, já é uma experiência como empreendedor. Temos aí alguns dos clientes que iniciaram a agência, permanecem com vocês? Temos vários clientes. Olha, o Grupo Líder, que é dono da Recreio Volkswagen, da Líder Chevrolet, Ford Bracon, a Ago, Mercedes-Benz, Chrysler, Smart, Roberto Haddad. A gente tem vários clientes. Roberto Haddad é um leiloeiro muito tradicional do Rio de Janeiro. São clientes que estão com a gente há 10 anos. Você tem um cliente que você mencionou aí, Ago, desde o início da agência, perfeito? Desde antes do início da agência. Eu já atendi ele em outra agência. É Recreio e Água. Estão comigo, na verdade, há uns 20 anos já. Bom, e vocês foram passear de Mercedes no New York Times. É verdade. Conta essa história aqui para a gente que é importante nós nos interarmos. Saiu uma notícia no dia 27 de fevereiro, 26, na terça-feira. Começou a sair na internet a notícia de que um juiz estava dirigindo o carro lá do Ike, com o carro apreendido, né? E a gente percebeu que essa notícia ia sair nos jornais no dia seguinte impresso, na quarta-feira. Então aprovamos um anúncio que não faz nenhuma referência direta ao fato, mas que saindo no mesmo dia do fato acabou virando um anúncio de oportunidade, que era um anúncio de uma Mercedes convidando para um test-drive, dizendo como dirigir um carrão que não é seu. Test-drive e água em uma Mercedes luxuosa, né? Que o carro que dirigiu era uma outra marca, mas era luxuoso também. Esse anúncio, por ter saído no mesmo dia em que saiu na primeira página, o fato em si... Nossa, um golaço. Nossa, mas deu uma repercussão nas redes sociais, deu uma repercussão na mídia, e acabou que na sexta-feira, dois dias depois, na matéria do New York Times sobre o fato em si do juiz, no terceiro parágrafo, o repórter faz uma menção, um anúncio, dizendo que o comportamento do juiz virou piada nacional, tanto que uma revenda da Mercedes fez um anúncio, aí descreve todo o anúncio com link para o anúncio. Impressionante. Foi realmente uma repercussão muito acima do que a gente podia esperar. Nós tivemos lá o evento do 7 a 1, o famoso 7 a 1 da Alemanha sobre o Brasil. Vocês também transformaram isso numa outra mensagem? É, isso também foi uma oportunidade que a gente pegou no momento em que todas as marcas tiraram da mídia qualquer referência à Copa do Mundo, né? Depois dessa tragédia inesquecível, as marcas em geral saíram, tiraram da mídia referências à seleção, à Copa do Mundo. E a gente fez ao contrário, a gente fez o anúncio de página para a revenda Volkswagen, para a Recreio, né? Que é a maior Volkswagen do Brasil, é o nosso cliente, que o título dizia, melhor mudar de assunto, vamos falar de golfe. Porque ninguém estava querendo falar de futebol, né? E aí tinha lá uma oferta de golfe, né? Do carro, o golfe da Volkswagen. Isso também deu uma repercussão incrível, porque também pegou na contramão, né? Todo mundo estava indo para um lado, a gente foi para o outro, fez uma piada engraçada com a tragédia, né? Isso aí também deu uma repercussão até internacional e nacional incrível. Realmente foi um... Nessa levada a gente também teve uma boa ação que a gente fez também para o Leite de Rosas, né? A gente estava falando aqui antes de começar o programa, que foi o Leite de Rosas no Sovaco, que também deu uma repercussão incrível. No Carnaval existe um bloco no Rio de Janeiro, que é o primeiro bloco que sai no Rio, assim, no sábado antes do Carnaval, que chama-se Sovaco de Cristo. Sovaco de Cristo sai com 150 mil pessoas pelas ruas do Jardim Botânico. Vocês foram para a rua também. E a gente, exatamente. Se a gente pegou lá, botamos um sujeito fantasiado de Leite de Rosas, que é um desodorante, com dois meninos do lado dele, com as camisetas escritas Leite de Rosas no Sovaco. E saíram no Sovaco de Cristo assim. E aí também foi uma repercussão inacreditável. Então a gente tem feito algumas coisas de repercussão. Vamos ao Leite de Rosas. É o único produto hoje, Gustavo? Então, o Leite de Rosas é um produto único, né? Ele é um produto até eclético. Ele é desodorante, ele é hidratante, ele tira a maquiagem. Por isso que as mulheres usam até mais que os homens. Mas é um produto usado no Brasil todo há 85 anos. E agora, já já, vocês vão ver, vem novidades por aí. O Leite de Rosas vai vir com algumas novidades. Estou aqui falando até em primeira mão para você. Vai deixar de ser um produto só. Essa questão do humor, o oportunismo, faz parte do cerne da 1121? Com certeza. A gente tem a simplicidade criativa, que é o nosso posicionamento. A gente procura criar coisas bastante impactantes e muito simples. Esse é o nosso posicionamento, nosso sobrenome, 1121, simplicidade criativa. E faz parte dessa simplicidade criativa o humor e a oportunidade. Porque esse impacto gerado pelo anúncio de oportunidade, pela piada, pelo humor, dá uma repercussão e acaba juntando, inclusive, por exemplo, offline com online. Quando você faz um anúncio de jornal, no caso desse anúncio do juiz, pequeno, e que dá uma repercussão nas redes sociais mundial, você está jogando offline e online digital e offline juntos para multiplicar a verba do seu cliente por mil. Bom, nós conversávamos um pouco, poucos minutos atrás, e você comentava que o nono, ou seja, 2014, o nono ano, da agência foi o melhor de todos. Você acredita no décimo continuar esse crescimento? Eu acredito. Apesar de todas as previsões aí, quer dizer, assim como eu acho que previram que a Copa no Brasil ia ser um vexame e do ponto de vista do evento foi um sucesso, né? Foi o contrário que todo mundo achava. Todo mundo achava que a seleção ia brilhar e que o evento ia ser um fracasso. Foi o contrário. Eu acredito que 2015 vai surpreender. E para nós começou muito bem. As nossas perspectivas são muito boas. Eu acho que esse trabalho criativo nosso está atraindo também novos clientes para a gente. A gente está conversando com alguns clientes importantes. Os nossos clientes também estão reagindo, estão anunciando, estão vendendo mais por isso. Então, é o que digo. Tem crise, claro. A crise não é só brasileira, mas no Brasil está grave, mas a vida continua. E os clientes precisam ter justamente uma agência criativa nesse momento para gerar mais resultado do que o esperado. A gente hoje tem lá um mantra nosso, que a gente diz que a propaganda tem que fazer mais do que a obrigação. Porque vender é obrigação, né? É obrigação. Agora, construir marca, dar repercussão, fazer anúncio que brilha, isso aí é fazer mais do que obrigação. Você fazer um jornal que gera uma repercussão digital mundial, como aconteceu. Então, a gente tem esse, hoje quase que um slogan nosso para esse ano, que é fazendo mais do que a propaganda, fazendo mais do que a obrigação. Gustavo, muito obrigado pela sua presença em grandes nomes. Sucesso e parabéns ao mesmo tempo. Eu que agradeço. Obrigado por ter me chamado aqui. É muito bom vir aqui falar dos 10 anos da 1121.